Música Vamos embora meu povo! Olá você de casa, boa tarde, boa tarde pro senhor, boa tarde pra senhora A partir de agora está começando o nosso Coneguitados na TV e a Branca é com quem? A Branca é comigo, Marçal Leitão, nessa tarde abençoada, hoje é o que meu filho? 26 de março de 2024 e a partir de agora as informações aqui na tela do seu programa Estamos ao Vivaço na TV Montes Claros, canal 11.1 e também através do YouTube JP Produções, a link é, e através do portal Leitão Olha o compartilhando aí, viu João Lopes? Compartilha meu produtor, vai compartilhando que já começou o seu programa Libera o meu beijão, polêmico Júnior Deixa eu ver aqui meu filho, deixa eu ver aqui as informações de hoje É, deixa eu ver aqui as informações de hoje Pra você que está acompanhando o nosso programa Você já mandou o polêmico? Mandou Por favor, é, vá mandando aí o polêmico Por favor aqui, a gente está ouvindo, mas ele mandou o roteiro Como é que vai, como é que vai isso aí? É, deixa eu ver É, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver Vamos lá, isso, agora sim meu produtor chefe Vá girando aí Você de casa, boa tarde Olha, a entrevista com o diretor do Siretran É, o diretor do Detran Não, é o Siretran ou Detran? Siretran e Detran, né? Mas o pessoal quer falar o linguajar do povo O diretor aqui do nosso Detran Juscelino Piloto vai falar sobre a biometria Que agora será feita aqui em Alenquer Aperte o play, põe na tela Estamos no ano de terça-feira Nossa equipe vai conversar com o gerente do Siretran Aqui da cidade de Alenquer O senhor Juscelino Uma parceria do governo estadual com o governo municipal Agora Alenquer com uma grande novidade Qual é essa novidade? Sim, estamos aqui hoje instalando a nossa sala de biometria Que vai captar as imagens e a biometria digital Dos nossos usuários Isso é uma luta que a gente conseguiu Graças ao apoio do nosso governador Da nossa diretora, doutora Renata E o apoio do nosso presidente do Conselho Isso é uma busca aqui Graças a Deus Isso é uma conquista Isso é uma conquista para Alenquer Agora o caboclo não sairá mais de Alenquer Viu, João Lopes? E para Alenquer Para fazer a biometria em Santarém Será feita na nossa cidade Na princesa do Surubiu Será feito agora aqui Em Alenquer Vamos falar agora da Blitz educativa Da Adepará Daqui a pouquinho a gente vai conversar com esse rapaz do mototáxi Que estava ali fazendo a estreia Da sala da biometria em Alenquer Vamos falar agora da Blitz da Adepará Em Alenquer Atenção você produtor Cadê a informação? Qual é muito julho? Põe na tela Olá Marcelino Está confirmado Amanhã quarta-feira A equipe da Adepará Vai promover uma importantíssima Blitz educativa Com demais órgãos aqui do município de Alenquer Nesse momento eu vou conversar com a veterinária Albian Vai trazer detalhes A nossa equipe de reportagem Isso, a gente aqui da Adepará Vamos fazer uma ação educativa Uma educação sanitária voltada Para enfatizar a questão da antecipação da campanha da vacinação Já fizemos uma reunião com os produtores rurais Agora a gente vai fazer uma Blitz ali Entrada e saída da cidade Onde a gente tem um fluxo ali Dos produtores rurais Justamente para intensificar essa informação Lembrando Primeiro de abril até dia 30 Compra da vacina E até o dia 15 Para justificar a vacina Essa informação aqui na tela do seu programa Vai compartilhando, meu filho Vai compartilhando daqui a pouquinho essa informação E olha Vamos para a delegacia de polícia O departamento de trânsito Motocicleta apreendida Aperte o playboy na tela Departamento do gente E também os pagamentos Olha aí, daqui a pouquinho Daqui a pouquinho Segura aí A movimentação era para ter filmado mais lá próximo Viu, meu produtor Paulino? Ir lá, conversar com o pessoal Quem está na fila Interagindo aos comunitários A você Aquele abraço Obrigado pela sua audiência Olha, daqui a pouquinho Daqui a pouquinho Você vai acompanhar Essa informação aqui na tela Na tela do seu programa Só que agora a gente vai para onde? Secretaria Municipal de Educação Com a informação lá, meu filho Vamos ver junto essa informação Põe na tela Olha, Marcelo Uma novidade aqui na área da educação No município de Elenquer Está por aqui a secretária de educação A Dona Maria Joana Professora Françoise Conversar com a professora Françoise Primeiramente Professora Uma novidade na área da educação Qual é essa novidade ao alunado? Essa novidade São as atividades complementares Que vão iniciar A partir do dia 1º de abril Em algumas escolas Nós temos aqui 10 escolas no meio urbano E 3 escolas no meio rural Onde vai ter essas atividades complementares Essas atividades complementares Olha aí Segura a polêmica, Júlio Daqui a pouquinho, meu filho Daqui a pouquinho Essa informação aqui na tela do seu programa Sabe por quê? Sabe por quê? Já, já Essas e outras Sabe por quê? Já está lá o seu O meu O nosso Conectados Na TV Olá você de casa Olá você de casa Mais uma vez Uma ótima tarde Muito obrigado pela sua audiência Beijo pra você de casa Você que está acompanhando Aqui no SBT Ah Está assistindo no YouTube No Facebook Vamos lá pro Facebook agora Agora Estou lembrando que o meu Facebook Dá pra colocar mais na tela não O Facebook Subindo aí meu produtor Verifica o que o senhor pode fazer aí É Coloca o nosso Facebook aí Cadê meu filho? Cadê a nossa página? Deixa eu ver quem está ligado aqui no programa Vou mandar abraço agora pra você no Facebook Beijo pra você E obrigado pela sua audiência O Matheus Assistindo lá em Manaus Boa tarde Marcelo Sou a Suelen Quiri Estou acompanhando aqui em Monte Alegre Saudade da minha terra natal Suelen Quiri Ana Santana Boa tarde Elisabeth Boa tarde Marcelo aqui na Independência Rony Pires Boa tarde Marcelo Então ligado em Macapá Andréia Carvalho Boa tarde Bruno Carvalho Boa tarde Daiane Almeida Boa tarde José Patrício Boa tarde Mande um alô aqui Pra Santa Rita de Castro José Patrício Meu amigão José Patrício Aquele abraço Garoto Marcos Soares Boa tarde Ellen Abraço Da Suíça Da Suíça Tá na Suíça Ligado no programa Quem mais Leandro Mel Meu amigo Leandro Meu parceiraço Leandro Em breve Estaremos sentando aí Meu amigo Leandro Um parceiraço Um cara confiável Um parceiraço da gente Leandro Estamos junto Raiane Raiane Santos Boa tarde Elisângela Elisângela Oliveira Boa tarde Deixa eu ver quem mais Edilena Souza Boa tarde Boa tarde Marcelo Aqui próximo ao matador A Suzana Souza Samanta Batista Boa tarde Luba Ojo Boa tarde Jefferson Boa tarde Chama Meu parceiraço Cláudio Souza Ligado no programa Meu parceiro Cláudio Nosso agente Departamento de Trânsito Aquele abraço Jaciane Souza Na colônia Garapé Grande Pessoal do Garapé Grande Quero abraçar também Comunidade Garapé Preto O pessoal do Bacabal Meu parceiro Lourinho da Serrinha A Paulo Paulinho A toda a equipe da Serrinha Aquele abraço Todo especial Meu amigo Pinduca Muito obrigado a todos Da Serrinha Rosiane Santos Boa tarde Marcelo Assistindo aqui em Boa Vista Claudinho Silva Claudinho Silva Boa tarde Claudinho Olha não saia daí Fique aí Que daqui a pouquinho Todas as informações Aqui da cidade Tudo que acontece A partir de agora Você vai ficar Bem informado Olha o que tira o teu sossego O que está trazendo Transtorno aí na tua comunidade Cadê o telefone Polêmico Júnior? Põe aqui o telefone Da nossa produção 991-25-8165 Você liga Você denuncia Você manda a foto E claro A sua identidade Ela é mantida em sigilo Está aqui o telefone 991-25-8165 Esse telefone está aqui Na palma da minha mão E aí você vai Claro Trazer a sua denúncia A Daiane Almeida Ligado aqui Na comunidade Bolandeira Abraço aí A Daiane da Bolandeira Altamira Junto com vocês aí Marcelo Lindalva Santos Boa tarde Marcelo Estou aqui na barbearia Léo Sampaio Na Travessa Santo Antônio Baio Centro Olha aí Olha o pessoal ligado No Facebook Olha a sua mensagem Aparecendo agora Esse polêmico É diferenciado Está tudo ao vivo Está tudo ao vivo Meu filho Está aí Pessoal que está ligado Agora Queria abraço Vai mandando a sua mensagem Ah Marcelo Queria que meu nome Aparecesse na tela Você que está Mandando a mensagem Está aí Você que está Mandando a sua mensagem Boa tarde E daqui a pouquinho Tem mais Daqui a pouquinho Mais mensagens Viu o polêmico Prepara daqui a pouquinho Mais mensagens Quem não segue a página Está aí Olha Marcelo Leitão Essa aí A página oficial É essa Você tem que clicar Marcelo Leitão Vai aparecer um pouquinho Não vá para a página Para o meu perfil Particular Vá para o portal Leitão Que é o portal De informações Onde você acompanha Todas as informações Deixa eu ver Deixa eu ver Quem está ligado Meu filho Fernandes filho Boa tarde Marcelo Mande um alô Para mim Aqui em Santarém Boa tarde Sou a Cíntia Aqui em Manaus Ligadinho No seu programa Jonas Silva Boa tarde Meu parceiro Jonas Silva Aquele abraço Olha Daqui a pouquinho Daqui a pouquinho Tem mais informações Vem para cá Vamos faturar Vamos faturar Meu filho Rápido É pai bola Falar de supermercado Kelly O pão do quente Da sua economia Vendendo barato Todo santo dia Aí na travessa Doutor Lauro Sodré Anigal Seu Marcelo Dona Uda Aquele abraço Passe no supermercado Kelly Faça suas compras E claro Saia Economizando Abraço Seu Marcelo Dona Uda Agora Quer viajar Para Santarém Quer conforto Quer segurança Quer qualidade Já sabe É a Ferribolt Monte Cristo A número Põe na tela A mais veloz da linha Chegando meia noite Em Santarém E também no retorno Para Alenquer Com velocidade E segurança Temos a Ferribolt Monte Cristo 1 Nossa princesa De Alenquer Levando cargas Encomendas Veículos E passageiros Aceitamos TFD Da prefeitura Sempre com grandes promoções Para você A cada Pé de bilhetes Guardados Você ganha Uma passagem Totalmente gratuita E a cada Cinco encomendas Você também tem direito A uma Totalmente grátis É claro Café da manhã Em Santarém E alimentação Totalmente Por nossa conta Ferribolt Monte Cristo 1 Muito mais conforto E sempre pensando No melhor Para você Aí Para você de casa Ferribolt Monte Cristo Alenquer Santarém Essa é a número A dois A dois É para Manaus Paisão Fica Põe na tela Atenção Você que viaja para Manaus A Ferribolt Monte Cristo 2 Informa aos seus clientes e amigos Que agora realiza viagens em dias fixos Toda segunda-feira Saindo de Alenquer Às 10 da manhã E toda sexta-feira Saindo de Manaus Às 9 da manhã Avise seus amigos e familiares Compre sua passagem na Calunga Variedades Parcelamos em 3 vezes dos cartões E aceitamos pics Para mais informações Visite nossas redes sociais Boa viagem Todo mundo falou Aê, tá aí pra você de casa É, tá aí pra você A Ferribolt Monte Cristo Essa é a número 2 Agora, quer comprar medicamento de altíssima qualidade? Quer pagar pouco, gente? É Farmácia do Povo Trabalhador Do nosso patrão Ivan e Gabrieli Põe na tela Farmácias do Povo Trabalhador A escolha perfeita para a sua saúde Com uma equipe de farmacêuticos especializados Oferecemos testes de glicemia, colesterol E verificação de pressão arterial Nossa missão é tornar a saúde acessível a todos Por isso, somos a farmácia mais econômica da cidade Com 4 unidades estrategicamente localizadas em diversos bairros Estamos sempre perto de você Venha conferir nossos preços imbatíveis E descubra o verdadeiro significado de economia em saúde Farmácia do Povo Trabalhador Preço baixo de verdade Aê, pra você de casa Muito obrigado Ivan pela parceria Farmácia do Povo Trabalhador Preço baixo de verdade Gente, nesse momento A gente quer trazer aqui uma notícia muito triste Pelas primeiras horas do dia A gente recebeu a informação Do falecimento do popular Garrinche Muito conhecido na cidade de Alenquer E, claro, comunitário aí da comunidade Cuipéu Nesse momento está aparecendo aqui na sua tela Agora, o Garrinche, ele faleceu em Santarém Inclusive o corpo pode chegar a qualquer momento Aqui na cidade de Alenquer A gente vai se informando aí Onde será velado o corpo do Garrinche E você que quiser deixar a sua homenagem O seu último adeus Inclusive a comunidade de Cuipéu Entrou em contato com esse apresentador aqui Em relação ao falecimento do Garrinche E aqui eu quero deixar a minha solidariedade Meus pés, a Misa Alzanira A Clau A toda a comunidade do Cuipéu Os comunitários Marcelo, poxa A gente quer ir para Alenquer Só que quer a comunidade toda em peso aí Deixar o último adeus ao Garrinche Ele que era comunitário aqui do Cuipéu E, claro, que esse programa tem Deus A gente não mede esforço Em homenagem ao Garrinche A minha amiga Clau A gente já disponibilizou o ônibus Para ir buscar os familiares Você que está aí na comunidade do Cuipéu A próxima é o Quatar São Pedro, que quiser vir Deixar o último adeus O ônibus do meu amigo Ezequiel Estará trazendo os comunitários A partir das 17 horas de hoje Aí da comunidade É que para a cidade A gente deixa aqui os nossos sentimentos Eu tenho no Santo Dias Eu quase falava com o Garrinche Aqui na escola Ferdelice Me pergunte surpresa, na verdade Eu recebi a notícia da morte Para mim não apresentava com esse Todo santo dia Eu ia deixar o neto aqui na escola Ferdelice Todo dia eu vou deixar meu filho E ele estava lá Deixando o neto Pegando o neto E papai do céu Precisou dele Hoje Ele já está sem vida O corpo está a caminho Da cidade de Alenquer E você que é amigo Vai deixar o último adeus Eu não sei o endereço exato De onde ficará o corpo Mas eu vou me informar E a gente vai passar aqui no portal Então Minha solidariedade A minha amiga Cláudia Esse momento de dor A Ozanira Toda a família do Garrinche Que Deus conforte o coração de cada comunitário É uma tristeza, né gente É um rapaz Jovem, na verdade, ainda E de repente A gente recebe Essa notícia do seu falecimento Os nossos sentimentos Inclusive, ainda há pouco Conversei com o prefeito da cidade Que deixou também Os sentimentos Os pésimos aí Para toda a comunidade De cu e pelo Que esse é um momento de dor, na verdade Nada que a gente vá falar Vá confortar o coração da família Mas Deus Ele pode ir lá E confortar O coração de cada um Os nossos sentimentos A toda a família aí Do grande Garrinche Vem pra cá, meu filho Vem pra cá Vamos pro Facebook agora Deixa eu ver quem está Mandando mensagem aqui Deixa eu ver quem está ligado Aqui no nosso programa Boa tarde, Marcelo É a minha amiga Mira Mira, minha amiga É a minha amiga Mira, ela é do Poção Abraço A Maria Liberina Miranda Boa tarde Tá de luto Luiz Dias Boa tarde Santarém Boa tarde, Marcelo Mande um alô aqui Pro quilômetro 35 Monte Alegre Luciane Barros Abraço José Vânia Oliveira Boa tarde, Marcelo Mora aqui no Mamiá Pessoal do Mamiá Aquele abraço Boa tarde, Marcelo Roraima É de Alenquer Zenaide Abraço Obrigado no seu programa Marcelo Boa tarde Mande um alô aqui Pra Altamira Estamos junto com você Lindalva Boa tarde, Marcelo Mande um alô pra mim Helena Ribeiro Benedita Ferreira Boa tarde Lucas Ferreira Tá Braço Da Itália Tá lá na Itália Ligado no programa Olha Quem tá acompanhando aqui no Facebook Deixa o seu like Tá lembrando? Dá logo uma Faz mais uma varredura no Facebook Aí meu filho Faz mais uma varredura Daqui a pouquinho Você publica Você pode deixar o seu like Pode deixar o like ou não O likezinho Like O coração Só clicar Quem tem Deus no coração Coloca coraçãozinho Quem não tem Deus Coloca o like Ok Deixa eu ver quem tem Deus aqui Olha Já tá aparecendo aqui Deus que tem Deus Deus Tá aparecendo quem tem Deus No coração Quem não tem Deus Coloca só o likezinho Vamos saber Todo mundo tem Deus Graças a Deus Todo mundo tem Deus Claudinha Souza Boa tarde, Marcelo Mande um alô pra Cláudia Aqui na rua João Coelho Um abraço Cláudia Márcio Oliveira Aquele abraço Deixa eu ver quem mais Tá ligado A Lene Silva Ligado Aqui no programa Obrigado pela sua audiência Deixa eu ver quem mais Oi Marcelo Boa tarde Mande um alô aqui pro bairro Nova Esperança Juliana Souza Abraço Oi Marcelo Leitão Boa tarde Deixa eu ver o que ela falou aqui O Garrincha era meu primo Uma notícia muito triste Aqui em Manaus A Rosa Correia Obrigado Marcelo Valeu Lindalo Boa tarde É a Sueli Moro no Garapé do Paraíso Abraço Inclusive esse dia eu estava lá Próximo ao Garapé do Paraíso Deixa eu ver Matias Repolho Hospital Santo Antônio Abraço todo especial Poleno Estão me ligando aqui Por favor Sabe o João atender meu celular aqui O João Atende aqui João Estão ligando aqui Vou passar pro João Atender o pessoal do Hospital Santo Antônio Quero abraçar o Paizão Lucica O da Ferro e Boa Vem cá meu filho Pode vir aqui você Vem cá meu filho Paizão Lucica Atende Vem cá que está atendendo Me ligando aí Paizão Lucica está ligado na live Paizão Lucica Paizão Lucica Você mora aqui Lucica No meu coração E não paga aluguel Você é uma pessoa Que tem um coração gigantesco Um cara que eu tenho Uma admiração muito grande É o Paizão Lucica É o Paizão Lucica Uma pessoa que eu gosto de verdade E de graça Viu Paizão Lucica Vamos de formações meu filho Vamos de formações Vamos de formações Que aqui é a informação Aqui a informação não para Vamos para a movimentação Caixa econômica Chegando a Semana Santa E olha o pessoal Agoniado para pegar a grana Para degustar aquele peixe Quem não pode comprar um tambaqui Compre uma sardinha O importante é a gente viver essa data E logo logo vai vir uma próxima Semana Santa O importante é você comer nesse dia Cadê meu filho? É que nunca falte o pão na mesa De cada telespectador desse programa Põe na tela Quinta e sexta já se inicia aí O feriado prolongado Já observamos que a Caixa Econômica Federal Aqui do município de Alengueste Dessa forma Muitas pessoas vindo sacar seus benefícios Também Pessoas aí do programa Bolsa Família Aposentados também Aqui do nosso município As pessoas aproveitando para comprar aquele... Ah, minha sogra está mandando aqui Que tem as irmãs por parte de pai do Garris A dona do Rosário, a Deunice Deixa eu ver quem mais aqui Deixa eu ver Boa tarde, Marcelo Estamos ligados no seu programa Aqui em Manaus Eu... Eu... Maio Família Pessoal de Manaus Aquele abraço Deixa eu ver quem mais está ligado É boa tarde, Marcelo Leitão aqui É o seu produtor Neto Sena São Cristóvão Neto Está chegando o Neto aí, viu? Polêmico Júlio Deixa eu ver quem mais Marcelo, boa tarde Manda um alô aqui para mim No Baile Nova Esperança É a Juliana Abraço Pessoal da Nova Esperança Aquele abraço Deixa eu ver quem mais Boa tarde, Marcelo Aqui é o Vanilson Paiva da Comunidade Bate Roupa Tiramos uma foto No dia do Raiz Vem para cá, Polêmico Olha o pessoal aí do Facebook Esse Polêmico arrasa É, para quem mais, João? Beco Da Engazeira Equipe Beco da Engazeira Está ligado aqui no programa Um abraço O nosso repórter João Lopes Beco da Engazeira Por que Beco da Engazeira, meu filho? Porque tem nó, é? É Beco da Engazeira Polêmico Mas está aqui o Ivanilson Esse rapaz Faz o print, mano Faz o print na tela Esse aí bateu a foto Com o apresentador No dia do Raiz Esse aí, ó Printou, Polêmico Júri? É Meu parceiro O Vanilson Paiva Da Comunidade Bate Roupa Está na tela, viu? Vanilson Paiva Bate Roupa Aquele abraço todo especial Obrigado aí Pela audiência Vamos lá Vamos lá Seguindo nosso programa Obrigado, Vanilson Paiva Comunidade Bate Roupa Cadê meu filho? Deixa eu pegar aqui Deixa eu pegar o meu roteiro O que que é isso? Pegar o meu roteiro aqui Falar agora das lojas Seja Global Celulares E a sua loja Vivo Em Alenquer Coira a tela E aqui na loja Vivo Global Celulares Começamos a semana Da Tec Oferta Estou ouvindo Com o iPhone 13 De 128 GB E está saindo Por apenas 3.399 Ou 12 vezes De 316 reais É isso mesmo Corre para a loja Vivo Venha para a verdade Oferta Tec Oferta Da loja Vivo Global Celulares E as Tec Oferta Não param Na loja Vivo Global Celulares Vamos ter disponível Samsung Galaxy A15 5G De 128 GB Saindo por apenas 1.349 No plano Vivo Selfie Ou 12 vezes No cartão De 125 É isso mesmo Também vamos ter O Motorola G53 5G Saindo por apenas 1.029 Ou 12 vezes De 96,58 Também a oferta Disponível Na Vivo Global Celulares É o iPhone 15 Pro Max De 200,6 GB Saindo por apenas 8.099 Ou 12 vezes De 755,16 Corre para a loja Vivo E venha aproveitar As ofertas Ficamos localizado Em dois endereços Próximo ao antigo Adelapeira Vidal E próximo ao antigo Vitória da Rede Celpa Venha conferir As nossas ofertas Aê Tá aí pra você de casa Tá aí pra você de casa A sua loja Vivo É a Global O celular Vamos de mais informações Meu filho Vai lá da Blitz Da Adepará Que é a Lenguer A testa do Play Polêmico Júnior E oi na tela Olá Marcelino Tá confirmado Amanhã quarta-feira A equipe da Adepará Vai promover Uma importantíssima Blitz educativa Com demais órgãos Aqui do município De Alenguer Nesse momento Eu vou conversar Com a veterinária Albiane Vai trazer detalhes A nossa equipe de reportagem Isso A gente aqui da Adepará Vamos fazer uma ação educativa Uma educação sanitária Voltada Pra enfatizar A questão da antecipação Da campanha Na vacinação Já fizemos uma reunião Com os produtores rurais E agora a gente vai fazer Uma blitz ali Entrada e saída Da cidade Onde a gente tem um fluxo ali Dos produtores rurais Justamente pra intensificar Essa informação Lembrando Primeiro de abril Até dia 30 Compra da vacina E até o dia 15 Pra justificar A vacina A gente está aí Com parceria Com o DTA O pessoal do meio ambiente A polícia civil Estaremos lá Na entrada da cidade Pra intensificar ainda mais Essa ação E claro Ninguém pode perder Ninguém pode perder Principalmente você Produtor rural Agora já é uma antecipação Isso Uma antecipação Lembrando que Essa é a nossa Última campanha Então é importante Todos estarem atentos Aos prazos E não perder Tanto de compra Da vacina Que vai somente Até o dia 30 Como da justificativa Da vacinação E convido a todos Os produtores Que estão na de plant A regularizar Regularizar o seu rebanho Pra que a gente consiga Atingir aí O status Livre de febre aftose Sem vacinação Certo Muito obrigado Repórter Grande polêmico Júlio Sempre trazendo As informações Olha Ainda pouco Eu falei com o paisão O Zica Viu o polêmico Júlio A Ferripolt Monte Cristo Nesse momento Eles passaram Passaram ali A comunidade De Urucurituba Estão sentindo Manaus Que Deus abençoe Essa viagem Abençoada Da Ferripolt Monte Cristo Já está indo pra Manaus Meu filho Está quase chegando Em Manaus Vai amanhecer Nesta quarta-feira Em Manaus Está aí o paisão Segura aí Mostra o paisão Olha o polêmico Júlio Volta o paisão O Zica Isso Está aí Esse aí Segura aí Esse aí Pra você que está acompanhando Na tela Esse é o paisão Esse é o paisão Esse é o paisão O Zica O homem Que tem um coração Grande Gigantesco Parceiraço Desse programa E amigo da comunidade Paisão O Zica Abraço O Zica Ótima viagem A toda a tripulação Meu amigo Meu amigo Leitão Meu primo Lá em Manaus Está ligado No programa Daniel Montegro Boa tarde galera Boa tarde galera Agora me lembrei De tonelada Grande tonelada Tonelada chapada Mandou áudio Olha mano Eu vou querer uma pizza De moçalela E carabesa Essa de moçalela Abraço DJ tonelada Maria do Carmo Olha Quero abraçar Também ela É Quer Deixa eu ver 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 É Dá uma Deixa eu ver Boa tarde Marcelo Marcelo Boa tarde Fale para o nosso secretário De infraestrutura Dá uma olhada Para o que vai Para o Matadouro Hoje está muito feio Para lá Dá uma calamidade Para os boiadeiros Que passam por lá Então está aí Raimundo Pimentel Está pedindo esse apoio Abraço Raimundo Os boiadeiros Alô secretário Beto Curicaca Secretário Beto Curicaca Deu uma olhada Com carinha Para a estrada Do gado O negócio está feio Por lá E a comunidade Está denunciando A comunidade está denunciando Marcelo Boa tarde Mande um alô Para o Joab Do Jardim da Praia Meu amigo Joab Aquele abraço Lá no Jardim da Praia Quero abraçar ela Dona Maria Helena Do Amado Escondido Aquele abraço Dona Maria Helena Aquele abraço Obrigado pela sua audiência Vamos lá Vamos lá meu filho Falar agora da Cerâmica Argentina Está construindo Está reformando Cerâmica Argentina Alô Giovanni Alô Nani Põe na tela Para 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 tudo Gente É Cerâmica Argentina Você quer qualidade Praticidade na hora da entrega Vem para a Cerâmica Argentina E aqui você vai economizar de verdade Nosso patrão Giovanni Nani agradece a sua preferência E aqui você encontra Tijolos de 6 e 8 furos Pelhas portuguesas e romanas Capotes Mão de ossa Canaletas Com um gol Tijolos maciços Quer economizar rapidez na entrega É Cerâmica Argentina Preço baixo De verdade Alô Giovanni Alô Nani Bora meu povo Aí tá aí Tá certo Aí obrigado Falando com o Júlio Cerâmica Argentina Falar agora de Thiago Motos Peças e acessórios É Thiago Motos Põe na tela Vamos embora meu povo Nós estamos aonde? Aqui na Paz de Cavalho Em Thiago Motos Gente Quer fazer revisão Na sua motocicleta? Aqui você realmente Economiza de verdade Revisão completa Na sua motocicleta O atendimento é de primeira Que você vai encontrar Acessórios em geral Kit de transmissão Capacete Troca de óleo Bicicleta Uma mais bonita Que a outra Além de capacete É Thiago Motos Aqui na Paz de Cavalho Colado com o Super Vidal Vem economizar Segue o líder Aí Pra você de casa Thiago Motos Aquele abraço Todo especial Obrigado aí Pela audiência Thiago Motos Fala agora Já inaugurou Alves Motopeças Avenida Nazaré Peças e acessórios O Troca Tudo O Troca Tudo Lar Brasil Começou Vem agora Renovar sua casa Ou escritório Na melhor oportunidade Do ano Estofado titânio Com cheias Ou kit cozinha E tatiaia Por apenas Oitocentos e noventa e nove reais Ou dez parcelas De oitenta e nove e noventa Por mês Smart TV Trinta e duas polegadas Por novecentos e noventa e nove reais Guarda roupa Quatro portas Com pés e espelho Por quatrocentos e noventa e nove reais É o Troca Tudo Lar Brasil Esses e muitos outros produtos Em oferta Aproveite Compre no cartão Ou no carnê facilitado Lar Brasil Pensando em você Aí pra você de casa Tá aí pra você de casa Lar Brasil E olha Começou As ofertas Imbatíveis Da loja Lar Brasil Cobrimos qualquer oferta Da concorrência Essa semana É a semana Imbatível Da loja Lar Brasil Patrão Everton Seu Kleber Boa tarde Fala agora Da PagFácil Alenquer Patrão Marte Leitão Põe na tela Vamos embora meu povo Olha Quer pagar sua conta de água Luz, telefone Boletos bancários Transferências bancárias Pagamento através do Pix Você recebe Através do Pix É PagFácil Alenquer Aqui na estrada da praia Bem próximo ao feirão do Céu Vem pra cá Suas contas São de nossa conta É a PagFácil Alenquer O Patrão Marte Leitão Agradece a sua preferência Segue a líder É PagFácil Vem pra cá E venha Economizar E pra você de casa Obrigado Marte Leitão Fala agora do feirão do CR Valdo Silene Olha O feirão está na estrada da praia Você que quer economizar Dê uma passadinha No feirão do CR Alô Valdo Alô Silene Feirão do CR Aí você encontra Gêneros, alimentícios Produtos em geral Quer economizar? Fale com o Valdo Fale com a Silene Feirão do CR Abraço Valdo Silene Boa tarde Obrigado Fernando Vamos lá Polêmico Júnior Fala agora meu filho Fala agora Da Metal Forte Aí do nosso patrão Afrânio Põe na tela Vamos embora meu povo Nós estamos aonde? Aqui na Metal Forte Olha Aqui você encontra Tubos para o seu preço Além da boba Com o menor preço Da cidade Começou a super promoção De cerâmica A partir de R$32 Aqui você encontra Colunas Telhas galvanizadas O atendimento é de primeira Nosso patrão Afrânio Agradece a sua preferência Quer economizar? Vem pra cá É Metal Forte Alô Afrânio Segue o livro Pra você de casa Obrigado Afrânio Aquele abraço Olha Abraço especial Meu amigo Maxi Lá em Curuá Abraço Maxi Tá ligadão Lá na cidade Curuá Aquele abraço É todo especial Abraço Maxi Tamo junto meu amigão Aquele abraço Todo especial Fala agora Da Casa das Evas Cuida a tela Vamos sim Vamos meu povo Nós estamos Aonde? Palêmico Júnior Casa das Evas Aqui na Travessa Doutor Lauro Sodré Próximo à escola Joaquim Valente Aqui você vai encontrar Produtos naturais Pra você que gosta Do tererê Do chimarrão Vem aqui na Casa das Evas Na Travessa Doutor Lauro Sodré Tem o chá Tem grãos Tem farinha Semente Temperos Integrais Tudo isso Você vai encontrar Com preço promocional Deu uma passadinha Em nossa loja E claro Você vai economizar Atravessa Doutor Lauro Sodré Nosso patrão A gente Agradece a preferência Segue o livre Aê Pra você de casa Casa das Evas Falar agora Da veterinária Boi Forte Jonathan Vanzinho Olha Quer economizar Passa na Boi Forte Máquinas e motores Tudo para o ombro do campo Você vai encontrar Olha Tem a Boi Fadeira Tem arame Ferramentas Motorrabeta Tem pra você Olha Moideira Tem sela Pro seu cavalo Tem pra você Também Roçadeiras Motosserra Tudo isso Com o Jonathan Vanzinho Com toda a nossa equipe Veterinária Boi Forte Abraço Jonathan Boa tarde Obrigado aí Pela parceria Veterinária Boi Forte Falar agora De Sampaio Construções O Elton Põe na tela E você Tá pensando em construir Tá pensando em reformar Sampaio Construções É o ideal O Elton Promoção É aqui Promoção em Sampaio Construções Você que tá precisando Tá construindo Reformando Pesou de madeira Pra sua obra Vem aqui Sampaio Construções Tava pra Caixaria Ripão Pernamanca Flechal Tudo com preço Promocional E parcelamos a sua compra Em até seis vezes Nos cartões Venha pra Sampaio Construção E o endereço é Estrada do Gado 662 Bairro do Planalto Aê obrigado Elton Estrada do Gado Na verdade Ali no bairro do Planalto Eu vou falar agora Polêmico Restaurante Pizzaria Dom Sabor Ambiente climatizado Olha ainda dá tempo Pra você degustar O melhor cardápio da cidade Cardápio variado E o importante Aí na Dom Sabor Você serve O que você quer comer Olha aí Diz que entrega Está na tela pra você Cadê o pessoal degustando o almoço Polêmico Olha o pessoal degustando o almoço Top Aí você escolhe o que você quer almoçar Lembrando que o nosso ambiente É climatizado Está aí pra você de casa Restaurante Dom Sabor Alô Dizé Toda a nossa equipe agradece A parceria Estrada Praia Bem próximo de você Olha o Playboy Passou aí Olha o Dizé Abraço Dizé Aquele abraço garoto Está aí pra você Ainda há tempo Corre lá Aquele almoço Top demais Dom Sabor Restaurante Pizzaria Abraço Estamos juntos Dizé Boa tarde Falar agora Do supermercado Floriano Polêmico Onde fica a paz de cavalo No Planalto O supermercado Floriano Está aí pra você Claro Economizar de verdade Faça suas compras E saia aí Economizando Gêneros Alimentícios Lá tem o açougue Farinha Feijão Arroz Tudo isso Aí no supermercado Floriano É O E o mercantil Floriano Aí na travessa Doutor Lauro Sodré Abraço Floriano Dizé Boa tarde Vamos lá Polêmico Falar agora meu filho Falar agora da Bioplinia Olha Bioclim pra você De casa Bioclim Tá demais Atendendo você Com muito carinho Põe na tela aí O telefone Polêmico Da Bioclim Por favor Põe o telefone Da Bioclim 99102 1640 Eu vou passar a agenda Eu vou passar a agenda aqui Do nosso médico Cardiologista Dia 16 de abril Doutor Vinícius Aguiar Dia 6 de abril Doutor Pedro Coutinho Médico da diabetes Dia 5 e 6 Doutor Luiz Doutor Luiz Ciqueiro Médico da próstata Tá bom Ligue 99102 1640 Fale com a Lena Com a Camila Com o Reg Com a Dona Regina Dona Jus Doutor Daílson Doutora Emri Boa tarde Vamos de mais informações Vamos girando Meu filho Vamos de informações Que aqui a informação Não para Vamos lá pra educação Agora O que tá acontecendo Com a Lena na educação Vamos saber agora Põe na tela Programas Que o município Vem desenvolvendo Um deles é o Alfabetiza Pará Que foi lançado Ano passado E isso Todas as implantações Desses programas Ele tem um objetivo Que é o ensino Aprendizagem Dos nossos alunos Da rede municipal Inclusive Mudando um pouco De assunto Tá confirmado Já tem uma data Pra entrega Da quadra Isolina Valente Sim Ontem eu recebi A notícia Do prefeito E ele já nos deu A confirmação Da data Que será Dia 5 De abril A entrega Da escola Da pedra Da quadra Lá da escola Isolina Valente Tudo isso Ocorre Pra que nós Enquanto munícipes Nós tenhamos Para nossas crianças No município de Alenquer Uma educação de qualidade E a gente junta Hoje A educação E o esporte E faz todo um diferencial Na atividade Dos nossos alunos Na educação E melhora com isso A participação Da família Na escola Porque educação O Lopes Os repórteres Do ao vivo Do acontecer O saiu da hora O homem está na frente Sempre Merece aumento Polêmico Você merece aumento De trabalho É Por enquanto O grano vai devagar Mas quem Quanto dia Acorde Meu filho Vamos falar Agora Deixa eu ver Da loja Show da Moda Põe na tela A gente faça igualmente Seu Ilanildo Ele está aqui na loja Show da Moda Já vai preencher o cupom E vai participar De uma linda pantufa Avaliada 170 reais Olha a tua compra Acima de 50 reais Você vai ganhar cupons Vai jogar na urna E vai concorrer A essa linda pantufa Aí ó É a Páscoa premiada Para você ficar à vontade Promoção válida Por toda semana Começando hoje Loja Show da Moda 50 reais Cacau Show Vem pra cá Eita Polêmico Júnior Essa música do binguinho aí Polêmico Júnior Tu pode bloquear o programa Não? Tá bom então Se for pra chorar Eu Se for pra beber É bom eu chorar Eita Vamos lá Falar agora de André Motos Peças e acessórios Põe na tela Na loja e oficina André Motos Você encontra tudo o que precisa Para sua moto Pneus Olhos lubrificantes Lonas de freio E muito mais Além de tudo isso Você também encontra bicicletas De diferentes cores Para dar aquela pedalada Vem para André Motos Que é sucesso E aí pra você de casa André Motos Aquele abraço Fala agora de supermercado Baratotal Supermercado Baratototal Abraço Nilcinei Valdinei Nilson Olha Quer economizar Dê uma passadinha No supermercado Baratotal Faça suas compras E sai aí Economizando Gêneros alimentícios Produtos em geral Fale aí com Nosso amigo Nilson Valdinei Toda a nossa equipe Supermercado Baratototal Aí pra você de casa Na paz de cavalo Planalto Vem pra cá meu filho Fala agora dela Clínica odontológica Doutora Val Monteiro Coira Tela Você sabe onde encontrar Tudo para ter um sorriso lindo E de qualidade Até porque O sorriso abre portas E sem contar Que nos proporciona Uma melhor qualidade de vida Esse é o objetivo Da clínica odontológica Doutora Val Monteiro Tecnologia de ponta Atuando há 18 anos No mercado Com materiais De última geração E uma equipe Completamente determinada Para você ter seu sorriso Bonito e saudável Contamos com Raio X panorâmico Próteses Implantes Aparelhos Harmonização facial Clínica doutora Val Monteiro Qualidade máxima Em tratamento odontológico Aê, tá aí pra você de casa Doutora Val, boa tarde Obrigado pela parceria Vamos lá meu produtor Fala agora Deixa eu ver, deixa eu ver Da Divincom Doi na tela Cadê a polêmica? Ei polêmica Eu aproveitei com dele Eu ia bater até uma foto Calma aí polêmica Calma aí meu filho Eu ia fazer uma foto Minha aqui Achou? A polêmica Tá de sacanagem Com o Vini também Cadê meu filho? Põe na tela É que eu fiquei emocionado Aqui O Clodoardo acabou De me enviar uma mensagem Dizendo que O pessoal tá fazendo Trabalho na cidade da praia Graças a Deus Tá feio Não passa o carro Do polêmica Tomar banho Como é que passa o carro O pessoal lá do Jardim da Praia Inclusive Caiu forte Ficou sem energia A gente entrou em ação Graças a Deus Já foi restabelecido a energia Eu quero agradecer também A equipe da Equatorial O nosso Grande Coordenador Clodoaldo Com toda a sua equipe Aí da infraestrutura Cadê meu filho? Divincom Põe na tela A Divincom Vidraçaria Já chegou em Alenquer Trabalhamos com vidros temperados Janelas Portas Box para banheiro Portas shampoo Portas roldor Balcão Em mármore e granito Deixamos seu escritório Mais bonito e elegante Com divisórias sensacionais Além de aço inox Para escada E guarda cor Fachada em ACM Tudo ao seu alcance Façamos uma visita Na 7 de setembro Atrás da quadra Do Alingau Ou ligue 93991397878 Divincom A sua satisfação É a nossa alegria Aí pra você de casa Divincom Nova loja Ambiente inteligente Fala agora do AutoPosto Esperança Põe na tela Eu vim falar pra você De um posto que é referência Na cidade de Alenquer Estou falando do posto Esperança Aqui você abastece o diesel No posto Esperança O amigo Brito Agradece a sua preferência Vem pra cá Aí pra você de casa Obrigado Vamos falar agora Polêmico É Tapajós Cassepesca Fala agora do Fabrício Olha Cadê Põe as imagens na tela Aí ó Desvio Tararo Sodré Tapajós Cassepesca Vendendo todos os tipos De fogos De artifícios Olha Quer tirar sua espingada Legalizada Fale com o Fabrício Cadê o telefone Polêmico Cadê o telefone Meu filho Cadê o Fabrício Tapajós Cassepesca Esse rapaz Tudo em pesca Pra você que pode caçar Munições Tem também Espingada legalizada Quer tirar sua espingada Legalizada Fale com o Fabrício 99214 9222 Abraço Fabrício Tamo junto Meu amigo Tapajós Cassepesca Aí no desvio Da Lauro Sodré Abraço Obrigado pela parceria Fala agora Polêmico Júnior Fala agora meu filho Da distribuidora Maná Nosso patrão Ricardo Opoio da tela Vamos embora meu povo Nós estamos aonde? Aqui na distribuidora Maná Na paz De carvalho Bem próximo de você E olha Aqui você vai encontrar Gêneros Alimentícios Febidas Em geral Tem frango Tem calabresa Tem a cerveja O refrigerante Água O atendimento É de primeira Fale com a nossa equipe Nosso patrão Ricardo agradece A sua preferência A paz de carvalho Bem próximo de você Distribuidora Maná Segue o líder Aí Tá aí pra você De casa Aí pra você De casa Distribuidora Dourabará E tem também O mercado do bairro Onde fica a polêmica Aí na paz De carvalho Bem próximo a beber Mercado do bairro Loja lotada Agora sim Polêmico Júnior Loja lotada Pra atender você Com muito carinho Ela quer economizar Dê uma passadinha No mercado do bairro Vai mostrando as imagens Polêmico Vai mostrando as imagens Meu filho Que eu vou fazer Tem um vídeo Pra mandar pro patrão Ricardo agora Tá aí pra você De casa Olha aí Olha aí Olha aí pra você De casa Olha aí Pra você De casa Onde é Polêmico Mostra as imagens O mercado do bairro Loja Lotada Cadê as imagens Travou Foi o polêmico É Tá aí pra você Ricardo Gente Vem conhecer Nossa loja O mercado do bairro Garoto Loja lotada Colada com a bebê Na paz de cavalo E você vai encontrar Gêneros alimentícios Produtos em geral Alô Ricardo Dê uma passadinha Onde? No mercado do bairro Garoto Faça suas compras E saia Economizando Obrigado Ricardo Boa tarde Tamo junto Aquele abraço Todo especial Fala agora Do Super Salles Foi na tela É isso aí Marcelo Vamos falar agora De Super Salles Inaugurou Aqui na Avenida Nazaré Bairro da Esperança Bem próximo De você E olha Aqui você vai encontrar Gêneros alimentícios Produtos de limpeza Beleza Frios Laticílios Carne bovina Carne suína Verduras pra você E a ração É pra ter o animal De estimação E claro Atendimento Super especial Vem pra cá E confira o que estamos Anunciando Eu disse Super Salles Aí pra você de casa Super Salles Vamos de informações Polêmico Cadê a motocicleta Motocicleta Apreendida Apreendida Departamento de Trânsito Foi na tela Departamento de Trânsito Da cidade de Alenquim Fota aí Polêmico Já bateu uma foto No Cid aí Tô usando o celular Do Polêmico Hoje aqui Celular do Polêmico Que é top Vem Polêmico Gostei do seu celular Deixa eu ver aqui Deixa eu ver Deixa eu ver Quem mais está mandando o mensagem O Pedro Borges Boa tarde Marcelo É o Pedro Borges Conectado no programa O melhor da cidade Obrigado Pedro Borges Nosso coordenador De iluminação pública Nilda Serrão Boa tarde Marcelo Antônio José Meu professor Meu professor Meu segurança patrimonial Antônio José Aquele abraço Meu amigão Que Deus lhe abençoe Fabrício Correia Boa tarde Marcelo Então nós aqui na Depará Estamos ligados no programa Obrigado Rosiane Santos Marcelo manda um alô Pra minha família E ela quer Estamos ligados no seu programa Aqui em Boa Vista Roraima Obrigado Rosiane Wesley Marreiros Boa tarde Marcelo Maria Costa Boa tarde José Lemos Boa tarde Marcelo Leitão Aquele abraço Obrigado a você Pela sua audiência Falar agora do Supermercado Vidal Sara Vidal Seu João Vidal Olha Dê uma passagem No Supermercado Vidal Faça suas compras E claro Saia economizando É Supermercado Vidal Sara Vidal Seu João Aquele abraço Obrigado pela Pela parceria Supermercado Vidal Garoto Aquele abraço Todo especial Obrigado Sara Seu João Boa tarde Quero abraçar Quem mais Marcelo Deixa eu ver quem mais Está aqui no nosso Facebook A Mediã Ferreira A Adélcio Duarte Meu amigo Adélcio Lá em Manaus Está ligado no programa João Portilho Júnior Meu doutor Portilho Esse é forte Meu doutor do coração Doutor Portilho Está ligado na live É o nosso cantor Esse é bregueiro Polêmico Júnior Esse doutor Portilho É o Fernão Para cantar Tu tá aí por fora Faz a resenha Coloca o som Karaokê E ele mete ficha Descendentes ali Da nossa região Do Cui Pela O grande cantor É o nosso advogado Doutor Portilho Ligado aqui no programa Obrigado pela audiência Doutor Portilho Rangiele Reis Minha amiga Rangiele Antônio Alves Boa tarde Marlene Souza Aquele abraço todo especial Josi de Pedro Mota Ligado aqui no programa Minha amiga Cris Rodrigues Boa tarde Cris Pessoal do Laguinho Ligado no programa Próximo aí é o Curicaca Abraço para todos aí Do Laguinho Ligado aqui no nosso No nosso programa Boa tarde Marcelo Sou de Alenquer Moro em Macapá Todo dia cito As notícias aí É a Edielsa Edielsa Félix Cira Yard Boa tarde Marcelo Marlene Souza Boa tarde Graciette Silva Boa tarde Ora Vamos ver mais informações Notícia boa É Vamos lá pro Departamento de Trânsito Nosso Siretran O Popular Detran Nosso diretor Vai falar da alegria Já foi implantado O polêmico Júnior A D.O.B.T. agora Está fazendo E olha Que é graças a Deus Cadê a informação meu filho Põe na tela De amanhã de terça-feira Nossa equipe vai conversar Com o gerente do Siretran Aqui da cidade de Alenquer O senhor Juscelino Uma parceria do governo estadual Com o governo municipal Agora Alenquer Com uma grande novidade Qual é essa novidade? Sim, estamos aqui Hoje instalando A nossa sala de biometria Que vai captar as imagens E a biometria digital Dos nossos usuários Isso é uma luta Que a gente conseguiu Graças ao apoio Do nosso governador Da nossa diretora Doutora Renata E o apoio Do nosso prefeito Com o senhor Isso é uma busca Que graças a Deus A gente conseguiu Já vai facilitar Para os nossos usuários É só essa ida De ir para Santarém A gente já vai Evitar isso Então é um grande Avanço para a gente Aqui da nossa Secretaria As pessoas que querem Já fazer o procedimento Como elas devem fazer Para serem atendidas O que é necessário? Certo Eles terão que vir aqui Na nossa agência Fazendo o cadastro O agendamento A gente já faz aqui Na nossa agência Então isso já vem Facilitar muito A nossa Nossos usuários Aqui no nosso município Praticamente acabou Aquela viagem Dor de cabeça Dos condutores De ir a Santarém Enfrentar filas Muitos ir Nem resolviam Agora A solução está Dentro do município Certo E justamente Era isso que a gente Queria evitar Esse transtorno De estar nessa viagem Para lá e para cá Justamente A gente conseguiu Graças a Deus Com o apoio Que eu já falei Do nosso governador Do nosso prefeito Do nossa diretora Então a biometria Já está na nossa agência Instalada Agora estamos Correndo atrás Da clínica Para facilitar Os exames médicos Aí vamos fazer Tudo em além Aqui o Juscelino Vou conversar aqui Com o primeiro cidadão Que recebeu O atendimento Ele na verdade Está inaugurando Esse novo empreendimento Aqui no Siletran Qual o seu nome? José José Nélio José Nélio O que você está achando Desse grande empreendimento Que avanço Na área do Siletran Aqui no nosso município? Com certeza É muito importante É algo que os alenquerenses Há tempos Vêm esperando Estão aguardando A agilidade E a praticidade Aqui do Detran De Alenquer E com certeza Vai abreviar E vai agilizar Muito processo Cerca da habilitação E o chão Fica no entendo de cabeça De ir lá em Santarém Agilizar Algo que poderia ser feito Por aqui mesmo A praticidade A agilidade E o atendimento Ótimo Eu creio que brevemente Alenquer Um futuro bem próximo O detranho de Alenquer Vai estar com todos Os procedimentos Para que assim Possa agilizar Cada vez mais O processo Da habilitação Daqueles que Vendemente são Habilitados aqui de Alenquer Qual é o procedimento Que você veio fazer hoje? Hoje eu vim fazer É A biometria E cadastrar A minha assinatura Já vai ficar Tudo legal Perante o trânsito Do estado E municipal Com certeza Com certeza É que Essa é uma inovação Um avanço No Siretran Aqui do nosso município Essa parceria Do governo estadual Governo municipal Com a gerência Aqui que está fazendo Um belíssimo trabalho Lutando para que Mais recursos Possam vir Para o Siretran E assim Facilitar A população Ximanga Principalmente Condutores de veículos Mototaxista Taxistas É o trabalho Aqui do nosso gerente O Juscelino Que vem Inovando Cada dia mais Na área Do Siretran Em Alenquer Que polêmico Júnior Está aí Para você de casa Obrigado João Lopes Vem para cá Meu filho Marcelo Boa tarde Mande um alô Para minha mãe A dona Maria Selma Moro no São Cristóvão Sou a Kelly Estou assistindo Em Santarém Dona Maria Selma A mãe da Kelly Aquele abraço Todo especial Marcelo Mande um alô Para a Iana Mande um alô Para nós Aqui no Lago Grande Curuai Pessoal do Lago Grande Curuai A Iana Ligada aqui no programa Obrigado Viu Iana Obrigado a você Que assiste O nosso programa O nosso Conectados Na TV E olha Eu tenho um comunicado Aqui em relação A Ali ao Baixo De Agenda Praia Tem um terreno Baldio Com uma mata Fechada Polêmico Júnior Os moradores Estão sofrendo Com os animais Pessonhentos Cobra Calango Largata Carangueira Tudo tem lá Polêmico Então a gente Quer pedir Vamos mostrar o terreno Parece que é do rapaz Do trânsito Do Detran A gente vai se informar Para ver se o caboclo Manda aquela máquina Xem 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 Não é o Polêmico Fazer uma baixada lá Meu filho Nessa crise aí Da 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 Tem que ter aquela Xem 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 Acabou a matéria O Polêmico Júnior Acabou tudo Meu filho Vamos embora O Polêmico gostoso Xem 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 O pessoal não vê Que nos cavalo Que dói das máquinas O grande bonda Beijo ao Lenker Tchau Tchau Lenker Tchau Tchau Brasil Prometo voltar amanhã Tchau 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 O que é isso?